Hora de partidinha no Monte Akayama aí, tranquilo? Só bora! Tô vindo fazer uma missão aqui pra desbloquear a munição M994, alguma coisa assim da M4, a última da patente aí. E acabei caindo com uma partida aqui com outros 5 jogadores. Então, bora lá! Ó, tem um ali, mas tá muito longe. Tá travando pra caralho. Ah! Pra matar o cara aqui. Ó, tem um cara ali. Aquilo ali era jogador, eu acho. Travado, simbólico. Travado, simbólico. Ah, porra! Mentira! Vai ter um player. Vai ter muito Marauder aqui, muito jogador de Skyv player. Com certeza. Ó, tem um cara ali. Matei. Matei. Só bora, rapaziada. Tá estourado, cê tá doido. Já foi 3. O que que eu fiz? Peraí, a mochinha da Xiaomi. Não vou pegar, não. Deixa aí. E aí, ó. E aí... Tchau! E aí... E aí... ... que eu preciso investigar a casa do lago do monte, lá no canto acho que já foi os 3 já foi todo mundo da partida aqui, então tá tranquilo tenta fazer essa missão rápida, e extrair logo mais gente no mapa também opa, mentira mentira de algum lugar tem o cara lá em cima do morro, caralho vamos ver se tem alguma coisa importante lá e aí nós vamos na missão fazer a missão aqui da casa do lago o jogo agora tá em português eles traduziram pra linguagem de português brasileiro, então a gente pode mudar aqui e aí vocês vão ver aqui que tem vários nomes aqui agora tudo em português o jogo tá totalmente traduzido aí o cara veio dar uma despertão veio dar uma despertão de sniper é isso que dá mas assim não era pra ele ter feito isso que ele fez tá bastante arma eu não tô com dinheiro não tô com coisa pra levar isso tudo muito item e pouco espaço aí é complicado e eu não tenho eu não deixei com seguros as coisas já vou extrair já vou extrair já vou extrair já fazer a missão lá e já só bora partidinha deu muito bom tem espaço pra itens aqui ainda mas não vou levar nada esses itens aqui já compensa bastante height só as armas vendendo ela já dá uns 300k essa 74M aqui eu vou ficar que ela tá bem equipada a M aqui eu vou vender já dá 140 com 62 dá 200 260 mais 40 300 aí vem da faquinha por 200 dá uns 700 800 de loot aí ali dá 650 mil mas dá mais a gente compensou bastante tô sem o capacete sem o colete literalmente então se eu enfrentar alguém eu tô ferrado e eu tô fazendo essa missão aqui porque vai liberar a última munição pra mim da M4 é a nível 6 que perfura a colete nível 6 então vou tá fazendo urgente aí porque vai mudar muito minha gameplay acho que vai ser bem aqui a missão é vou fazer aqui já vou extrair logo vou demorar muito não se eu ficar demorando muito capaz de eu morrer ainda esse colete em tudo zoado aqui capaz de ser desvoado investigando aqui se eu levar um tiro de sniper aqui eu tô lascado mas que não tem ninguém por aqui não trouxe seringa teria acabado muito mais rápido o game aqui vai fazer o que game play foi boa matei 4 ainda consegui matar 4 player foi rápido 4 jogadores sonho porque foi bastante loot rápido eu desbloqueei a missão que era pra eu ter feito faz tempo e já era saí com bastante loot até vou vender tudo 4 abate aí de vagalumes que é os player consegui 200 XP a mais então deu 30 mil foi bom foi bom essa partidinha quase nível 47 tamo junto aí valeu rapaziada fui